Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vlog. Acabei de sair da academia, como claramente vocês podem ver, o cabelo tá todo embaraçado, a cara tá acabada, mas enfim, gente, venho anunciar com muito orgulho e com muita felicidade e apesar desses dois sentimentos, eu tô com uma mistura de sentimentos muito grande dentro de mim desde sexta-feira. Pra quem assistiu o vlog, que vai sair hoje no caso, vai entender do que eu tô falando. Oficialmente, eu vou me formar, gente. Saiu todas as notas e graças a Deus deu tudo certo, então oficialmente eu vou me formar. Gente, eu não sei como reagir direito, porque, nossa, eu tava esperando tanto por isso, gente, eu tava com uma pressão tão grande que vocês não fazem ideia. Mas eu tô muito feliz, porém eu também tô muito perdida, gente, porque eu sou uma pessoa que eu gosto, eu gosto de fazer as coisas, eu não gosto de ficar parada. E ontem, gente, eu quase me afundei numa ansiedade muito grande. Além do cansaço físico e mental que eu estou, ficar sem fazer nada é muito ruim. E eu tô me sentindo perdida, sabe? E é isso, gente, não tem muito o que mostrar, por isso que eu, gente, tô preocupada com os vlogs, viu? Mas é isso, gente. Então bora, o dia só tá começando, gente. 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 É, era Mas eu não lembro o que marketing era Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim Eu juro que eu tentei gravar vlog pra vocês, gente Mas lembra, quem assistiu o vlog, que eu falei que quando acabasse tudo eu ia cair Gente, não deu outra Tive várias crises de ansiedade, muita dor muscular Tô me recuperando ainda, a ansiedade tá melhor Mas dor aqui no pescoço ainda continua um pouco Então eu precisei de um tempo, gente Eu até tentei gravar, mas eu nem tinha vontade de gravar também Então tava bem complicado, gente Quero anunciar que a partir de hoje teremos vídeos todos os dias Gente, mês de julho começou estacionada Eu vou me formar, gente, graças a Deus Mas eu acho que por isso que eu também caí um pouco Porque eu tava com uma mistura muito grande de sentimentos A pressão que eu tava sentindo de talvez não conseguir me formar também Então tudo juntou e caiu Voltando a falar sobre vídeo todos os dias Gente, sim, teremos vídeos todos os dias esse mês, gente Não vai ser assim, todos os vídeos compridos Vão ser shorts também Vlogs Eu vou tentar gravar vlog todos os dias pra vocês Mesmo se ficar um vlog curtinho Eu posto pra vocês Tenho algumas coisinhas planejadas aí pra começar a estudar Então tenho coisas pra mostrar pra vocês quando eu começar a estudar Tenho a surpresa pra postar pra vocês também Que eu tô vendo certinho Agora que eu tô tendo tempo livre Então eu acho que vai correr mais rápido essa surpresa pra acontecer E aí os vídeos vão entrando no meio dos vídeos todos os dias Que dia 30 o canal faz 12 anos Gente, 12 anos Que eu estou aqui no YouTube Gente, é chocante Mas enfim, gente Só queria avisar que vai ter vídeo todos os dias esse mês Agora eu vou pra academia E é isso, gente Eu não sei mais o que vai rolar hoje Então vou gravando pra vocês Bora Tchau 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 Tchau